Bom, vou também mencionar dois pontos de roupa, roupa importante, dois pontos que estão em verdade, roupa e preocupação para os piscadores e para nós mesmo estamos. Eu sou de Slipway, já nós temos um par de tempo que a outra grita, mestre de Slipway, até em algum momento que já temos que tomar ação, é tópico aqui. Outro par está, é o avan de piscador, nós temos dois avan de piscador, uma playa e uma Sorobon, é uma playa que a gente tem que ver, mas a gente tem que ver que não se espera, 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 não se espera. a situação de piscador em Sorobão. É deplorável. Roupi malo, roupi o dedo, é perigoso. Por todas as partes, é perigoso. Quando eu vou para a Uinã, eu vou para a Uinã, eu vou para a Uinã, eu vou descuidar, eu vou para a Uinã, 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 eu vou para a Uinã. Não está mal de qualidade, ou está para a sobra, tem 20 anos e nunca a mantenha. Então, a Uinã tem um problema, mas eu vou para a Uinã e a Uinã tem 20 anos segura, e depois que eu vou para a Uinã não a mantenha. O que acontece é que a Uinã é pilar o dinheiro, com a Uinã e a Uinã e a Uinã e a Uinã. Tem quebrado, buracos grandes, à noite, não tem que cair de buracos. Isso é uma situação extremamente perigosa. Nós se peticionamos bem o Padre Chewaf, que foi dois anos passados, agora que está a nossa mesa para buscar a companhia com a Uinã, e a Uinã é um experto, um experto em construir uma Uinã. A Uinã é para cumprir uma exigência. A Uinã é duradíssima. A Uinã é uma Uinã que não tem problema com os próximos 25 ou 20 anos. a Uinã é duradíssima. E a Uinã é umaquina de mantinção a boa. A Uinã é não exigir a mantinção. Para construir algo para isso, a gente tem que ter uma mantinção. E se a gente tem que ter algo que não tem que ter uma mantinção, então não tem um problema com a cabeça. Mas a Uinã é para construir algo para não obter uma parte de mantinção. Então, aí, quando a gente vai fazer a mão, a gente vai danar, a gente vai quebra, etc., a gente não acorda de uma manutenção. Então, a gente não cita muito a roupa e ênfase. Então, é a construção que nós bincos, nós pedimos agora aqui, mas é a única segurança duradoura, menos parte de manutenção que tem que requerir na gente.